Música Kaju Kaju Atola Mopin Pohong Ho Naju Kaju Kaju Atola Ponurubam Hila Ju Ritengo Timin Hila Ju Ritengo Timin Hila Ju Pobrgo Pohom Hila Ju Pobrgo Pohom Hila Ju Kaju Nung Dolu Sogo Mopin Pohong Ho Naju Kaju Nung Dolu Sogo Ponurubim Hila Ju Ritengo Timin Hila Ju Ritengo Timin Hila Ju Ritengo Arturo Ritengo Timin Hila Ju Ritengo Timin Hila Ju Ritengo Timin Hila Ju O que é isso? 1, 2, 3 Amém. 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 O que é isso? O pôrgo, pôpom, hilha a chuva O pôrgo, pôpom, hilha a chuva O pôrgo, pôrgo, pôrgo O pôrgo, pôrgo, pôrgo O pôrgo, pôrgo, pôrgo Pôrgo, pôrgo O pôrgo, pôrgo Amém. Se não há tudo por mim, não pede de ver Se não há tudo por mim, não pede de ver Se não há tudo por mim, não pede de ver Se não há tudo por mim, não pede de ver Se não há tudo por mim, não pede de ver Se não há tudo por mim, não pede de ver Se não há tudo por mim, não pede de ver Se não há tudo por mim, não pede de ver Se não há tudo por mim, não pede de ver Se não há tudo por mim, não pede de ver Se não há tudo por mim, não pede de ver Não pede de ver Se não há tudo por mim, não pede de ver 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 Se não há tudo por mim, não pede de ver Se não há tudo por mim, não pede de ver Se não há tudo por mim, não pede de ver Se não há tudo por mim, não pede de ver Se não há tudo por mim, não pede de ver Se não há tudo por mim, não pede de ver Se não há tudo por mim, não pede de ver Se não há tudo por mim, não pede de ver Se não há tudo por mim, não pede de ver Se não há tudo por mim, não pede de ver Se não há tudo por mim, não pede de ver A CIDADE NO BRASIL 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 BABBA Se inscreva no canal, 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 no, 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 Amém. 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 Amém.